Ah, foi duro sair da cama hoje, hein, Cicizinha? Que brincadeira, minha santinha. Ainda mais depois daquela festinha de ontem, né? Ai, a festinha tava tão boa. Eu me diverti horrores. E olha aí, deixaram um jornalzinho novo aqui pra nós, hein? Esse eu não conheço. E tem notícias do prédio azul, ó. Nossa, já deu tempo de botarem as fofocas da festa de ontem. Vamos ver, vamos ver. Ó, a doleucard na capa. Ih, essa foto ficou puxada, hein? Pera lá. O que é isso aqui? Tão dizendo aqui que eu costumo ler as cartas dos moradores? O que é isso? Que absurdo é esse? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. E tá dizendo que você arranha os clientes quando faz massagem. O que é? Eu, o que... Olha aí. Cici tem unha muito grande pra ser massagista. É mole. Muitos clientes reclamam que saíram arranhados depois de uma sessão de massagem. O que é isso? Como assim? Quem foi que escreveu uma barbaridade dessas? Eu lacei, não tem nome. Ninguém assinou nada aqui, ó. Procurei, procurei. Deve ter sido algum maldoso que tá querendo inventar coisa errada da gente. Ah, precisa de calônia, Severino. Poxa, homem. Calma, calma, calma. Não, não. Eu sei que é cortina. O Severino lê as cartas e a Cici arranha os clientes? Quem será que escreveu esse jornal? Olha, eu não sei, mas eu sei que eu tô indignada. Isso é um absurdo. O tio Cece é um ótimo porteiro. E a Tia Cece é uma massagista boa demais da conta. Ela nunca arranha aí alguém. Ouve isso, vovó. Aqui está a prova que eu precisava. Aqui no jornal está dizendo que o Severino lê as cartas dos moradores antes de entregar. Eu sempre desconfiei disso. Ai, o Severino. Ele tem tanto medo de você que eu duvido que ele fizesse uma coisa densa. Se está escrito aqui no jornal é porque é verdade. Mas que exagero, Leucardia. Quem assina essa matéria aí nesse jornal? Tem que ver se o jornalista investigou direitinho, se ele tem provas. Não tem assinatura nenhuma, mas se está no jornal, é verdade. E tem mais, hein? E tem mais. As crianças do prédio azul são sabidamente mais inteligentes do que a síndica do prédio. Era só quem me faltava, era essa. Esse jornal tem umas notícias esquisitas, não é, Leucardia? Isso deve ser brincadeira de alguém. Que brincadeira? Que brincadeira está aqui escrito. Vocês acham que isso é verdade? Vocês acham que as crianças são mais inteligentes do que eu? Esquece isso, prometida. Só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Esquecer? Nunca. Agora, quer saber por que eles são mais inteligentes? Mesmo lendo poucos livros, os jovens moradores deixam a cultura e os conhecimentos gerais da síndica no chinelo? Então é isso. É porque eles leem livros? Pois agora, eu vou confiscar todos os livros dessas crianças. Leucardia, o jornal está dizendo que as crianças leem pouco. Mas isso não é verdade. porque eu sei que elas leem bastante. Então, é por isso? Eu não vou deixar eles lerem nem mais uma linha? Se eles já são mais inteligentes lendo poucos livros, imagina se lerem mais? Vão saber muito mais do que eu? Não, nada disso. Eu vou confiscar tudo. Mas minha prometida, onde é que já se viu? Não poder mais ler livros? O que é isso? Meu prédio. Minhas regras. A partir de hoje, todos os livros dessas crianças estão confiscados. Como assim, então? Ela vai confiscar os nossos livros. Eu não vou entregar meu livro de jeito nenhum. Nem eu. A gente precisa tomar cuidado, galera. Gente, vocês leram esse jornal que deixaram aqui embaixo da porta? Tem uma matéria sobre você e outra sobre o Arthur. Sobre nós? É. Aqui diz que você vai às festas todas as quartas-feiras e que as aulas do Arthur não dão nenhum resultado. Como podem dizer isso? Do plantão às quartas-feiras? Deixa eu ver. Eu frequentei quatro anos de faculdade de Educação Física além de uma especialização em treinamento personalizado. Que absurdo. Essas matérias são falsas. Ih, tem uma matéria sobre você também. Aqui, fazenda. A roqueira Laila toma banho uma vez por semana e usa sempre a mesma camiseta preta? Como assim? Gente, isso é calúnia. Isso é fake news total. Pois é, esse jornal só tem notícias falsas. Você tá até perfumada? Claro que eu tô. Ah, mas que bom encontrar. vocês três juntos. Assim me poupa trabalho. Eu quero dizer que, a partir de hoje, todos os livros das crianças estão confiscados.